Música Acabar com o trabalho infantil é realmente um desafio. É necessário ações integradas e políticas específicas que combatam essa violação ao direito de crescer e se desenvolver. A fiscalização deve atuar de forma rigorosa. Este ano, mais de 6.600 crianças e adolescentes foram resgatados em trabalhos ilegais. E para sabermos sobre esse trabalho, é nosso convidado, o Auditor Fiscal do Trabalho, Luiz Henrique Ramos Lopes, Coordenador do Combate ao Trabalho Infantil da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Obrigada por ter vindo, Luiz Henrique. É um prazer. É um prazer recebê-lo. Prazer a todos nós. Para ficar muito claro, Luiz Henrique, a partir de que idade o adolescente pode trabalhar? Adriana, isso é muito claro na Constituição mesmo. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33, fala que é proibido qualquer trabalho a crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Só existe uma exceção que é o caso da aprendizagem a partir dos 14 anos. Então, abaixo disso, nenhuma atividade pode ser feita por crianças e adolescentes. Ou seja, essas crianças que a gente tem a oportunidade de ver, às vezes, você está passando pela estrada, trabalhando em carvoarias, são crianças mesmo, às vezes, crianças de 5, 6 anos, colhendo, participando. Isto é ilegal? É, totalmente proibido. Uma afronta ao direito mesmo, né? Você vê crianças de 5 anos tendo que trabalhar o dia inteiro e, muitas vezes, esses empregadores usam como uma desculpa que estão ajudando essas crianças, que essas crianças têm ido à escola, só que uma criança trabalhar o dia inteiro e ter que ir à escola à noite, atrapalha totalmente o rendimento dessa criança. Então, é uma criança que está sendo totalmente lesada mesmo, tirando vários direitos dela de estar brincando, de estar estudando, de estar crescendo como uma criança deve crescer. E, principalmente, tendo a oportunidade de se tornar um cidadão, né? A partir do momento que você tem acesso à educação, que você tem acesso, que você pode brincar, você pode desenvolver o seu cérebro. Sim, a criança, muita gente vê a criança como um mini-adulto, né? Então, isso é muito importante você falar. A criança não é um mini-adulto. A criança está ali se desenvolvendo, é um estágio de desenvolvimento que ela precisa estar brincando, tendo lúdico. Muitas vezes, eles falam que a criança gosta de trabalhar, mas a criança gosta de brincar de trabalhar, ver seu pai e se espelha em seu pai e na sua mãe, quer fazer as atividades que seu pai está fazendo, que sua mãe está fazendo. Então, acaba gostando de fazer essas mesmas coisas. E muita gente confunde isso com o que a criança gosta de trabalhar e que está trabalhando desde cedo, e que é uma pessoa que vai ser direita na vida, porque está trabalhando desde cedo, né? Então, são alguns mitos do trabalho infantil que a gente pega há muito tempo e hoje, ainda assim, a gente consegue ver, e não é somente no interior, nos rincões do Brasil, mas também na cidade, em centros urbanos, muito desenvolvidos, a gente encontra essa mentalidade que é muito arcaica mesmo, da época do Código de Menores do Brasil, onde a criança era vista, muitas vezes, como um perigo à sociedade, né? Então, antigamente, se tinha essa visão, proteger a sociedade dessa criança que era delinquente, que era vadia, que estava em uma situação irregular, né? Hoje em dia, não. Desde a Constituição de 88, foi aprovado, está na Constituição de 88 o artigo 227, que o Brasil adota a teoria da proteção integral à criança e adolescente, né? Então, a criança passou a ser detentora de direitos, deveres, garantias, e passou dessa fase de ser apenas uma irresponsabilidade, ser uma situação irregular, ser um problema social, né? A partir de então, o Estado tem que acolher, a família tem que acolher, toda a sociedade tem que acolher essa criança, né? Então, é uma visão bem diferente, mas que ainda assim, hoje, a gente vê todo esse problema, toda essa consciência, mentalidade dessas pessoas, né? E como é que funciona especificamente o trabalho de vocês, esse resgate de crianças? Bom, Adriana, a gente tem, em cada regional, cada Estado brasileiro, a gente tem uma superintendência regional do trabalho e emprego, e dentro dessa superintendência, é obrigatório ter um projeto de combate ao trabalho infantil. Então, tem pelo menos um auditor fiscal responsável, coordenador desse projeto, com vários outros auditores também, que montam uma equipe de combate ao trabalho infantil, né? A CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, sempre dita algumas diretrizes, algumas orientações para que todas as superintendências sigam. Mas, cada coordenador desse, de uma regional, tem a... pode pensar numa particularidade da sua região, uma ação específica para a sua região, de acordo com as características da sua região. Então, é feito um planejamento de em quais atividades é encontrada essa criança, esse adolescente, tem um número maior de crianças e adolescentes nessas atividades. O que abre, por exemplo? Você mesmo citou crianças na rua vendendo comércio ambulante, isso é muito comum. Trabalho nas feiras, né? Está carregando frutas e verduras para a população toda, e a população acha isso muito normal numa feira livre. Trabalho em lava-jatos é muito comum, oficinas mecânicas, na construção civil, ainda tem muito trabalho assim. Então, estou falando de centros urbanos também. No meio rural, principalmente em economia familiar, a gente pega muitas crianças assim, porque a família toda foi criada ali naquele campo e está querendo passar seu conhecimento para o seu filho, o pai está querendo passar o conhecimento para o filho, e já coloca o menino na lavoura, na pecuária, desde cedo está ali trabalhando. Esse ano, mais de 6.600 crianças e adolescentes resgatados. Eu queria que você me contasse um pouco, como é que é? Vocês chegam, percebem o problema, o que acontece com essas crianças? Como é que estão essas crianças? Certo. É interessante também, quando você fala esse número, até para dar uma noção do que é esse número. Antigamente, a gente começou bem o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil mesmo, em 1992. Na década de 90, era muito comum cada ano a gente afastar, alcançar 20 mil crianças, 15 mil crianças em um ano. Era muito mais fácil encontrar criança e adolescente em situação de trabalho. Hoje em dia é muito mais difícil isso. A gente pegar aqui num passado mais recente, em 2007, em mil ações fiscais no ano, a gente já afastou 6 mil crianças. A gente alcançou esse ano, em seis meses, que a gente já afastou 6.600 crianças, foi com 4 mil ações. Então, é um trabalho muito mais difícil, deve ser feito um planejamento muito maior para se alcançar essas crianças e adolescentes. E a partir do momento que a gente alcança essas crianças, é necessário ter toda uma política por trás disso. Se você me perguntar hoje qual é a causa do trabalho infantil, eu te falo umas 15 causas do trabalho infantil. Geralmente, as pessoas falam que está relacionada à pobreza, à cultura. Então, você pode falar várias causas. E qual causa específica levou aquela criança ao trabalho infantil? A gente tem que sanar essa causa. Não adianta simplesmente afastar essa criança, que amanhã ela vai estar ali. Se a gente autuar esse empregador aqui, amanhã ela vai estar em outro empregador, porque tem gente que ainda contrata criança, adolescente. Então, a gente tem que acabar com tudo que levou essa criança ao trabalho infantil. Então, se é miséria, a gente tem que inserir em programas de transferência de renda. Se é problema na escola, a gente tem que articular com o Ministério da Educação para ver qual é o problema naquela escola pública, se a criança está atendendo a escola mesmo, se é problema na escola ou se é problema da criança, da família. Então, de acordo com a causa que a criança falar para a gente, a gente vai tentar sanar esse problema. Então, quando a gente chega à criança, a gente tem todo um questionário abordando a criança, perguntando para a criança várias características da vida dela, particular, do trabalho, como ela chegou naquela situação, para a gente poder atender melhor essa criança. Depois, também, a gente conversa com os pais da criança e conversa com o empregador da criança, para tentar fazer também o trabalho de conscientização. Não é um trabalho simplesmente de repressão que a inspeção do trabalho faz. É importante falar isso. Que bacana! Porque tem que conscientizar essa população. Hoje, é esse núcleo duro que ainda fica na população, que ainda contrata crianças e adolescentes e acha isso normal. Então, a gente tem que romper esse núcleo duro. Então, é com o trabalho de conscientização que a gente tem que fazer isso. Então, foi muito interessante, esse mês de junho, por exemplo, que o 12 de junho é o Dia Mundial e o Nacional contra o Trabalho Infantil. Então, nesse dia, a gente sempre tenta fazer campanhas de sensibilização, passeatas, distribuição de cartazes, folhetos. A gente sempre tem uma campanha institucional, que é vinda da Organização Internacional do Trabalho. E a gente, aqui no Brasil, sempre adota um tema que é escolhido pela OIT e faz essa campanha. Então, em junho, a gente conseguiu alcançar mais de 2 mil crianças e adolescentes. Então, um terço dos nossos resultados do ano foi só nesse mês de junho, onde é feito todo um operativo especial para o atendimento das crianças e adolescentes. Você me disse aí desse progresso, ou seja, muito mais ações e a retirada de um número muito menor de crianças, ou seja, significa que esse número vem caindo. Existe alguma perspectiva para se erradicar o trabalho infantil do Brasil? Um prazo para isso? A gente tem dois objetivos, Adriana. A Organização Internacional do Trabalho colocou para o mundo inteiro que até 2016 se acabasse com as piores formas do trabalho infantil e até 2020 com todas as formas do trabalho infantil. O Brasil assinou esse compromisso perante organismos internacionais, toda a comunidade internacional e assinamos que acabaríamos com as piores formas do trabalho infantil até 2015, um ano antes do resto do mundo. E até 2020 com todas as formas do trabalho infantil. Então, esse é o nosso objetivo. Hoje, desses 6.600 crianças e adolescentes, cerca de 80% são afastados das piores formas de trabalho infantil. E se você me perguntar o que são essas piores formas, a gente tem um decreto, decreto 6.481 de 2008, que tem uma lista de todas as piores formas de trabalho infantil. Então, nessa lista fala, o trabalho na agricultura não pode porque tem esses riscos ocupacionais, tem essas repercussões da saúde. Então, elenca que tipo de trabalho na agricultura não pode, que tipo de trabalho na pecuária não pode, que tipo de trabalho no meio urbano não pode. Então, essa lista é que também orienta os nossos auditores fiscais a estar trabalhando, para saber que tipo de atividade é, o que é uma pior atividade, um pior tipo de trabalho, uma pior forma de trabalho infantil. Então, a gente tem colocado como diretriz para todas as superintendências regionais de trabalho, que se tente alcançar primeiro com, dê uma prioridade às piores formas de trabalho infantil. Justamente porque temos esse compromisso até 2015. E o Brasil tem sido referência mundial mesmo no combate ao trabalho infantil, de acordo com os resultados. E em 1992, a gente tinha quase 10 milhões de crianças na rua, hoje a gente tem 4 milhões de 5 a 17 anos. Quando a gente pega a parcela de 5 a 15 anos, que é realmente o proibido pela legislação, são 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de crianças e adolescentes. É um número muito alto, claro, o número, quando se fala no número absoluto, é alto, mas é uma taxa de ocupação que vem caindo ao longo dos anos, já caiu mais pela metade nesses 20 anos de combate efetivo ao trabalho infantil. E se alguém, por exemplo, quiser denunciar? Duas coisas são importantes. Quando a gente fala em denúncia, todo mundo fica com medo, né? Ah, vão descobrir que foi eu que denunciei, né? Existe uma forma para isso? Como é que as pessoas podem se informar? Ou um site? Como é que pode ser? Olha, a denúncia é sigilosa, pode ser sigilosa, caso a pessoa opte por isso, é só conversar com os nossos auditores fiscais, fala que quer manter o sigilo, que não há problema nenhum. Então, a denúncia pode ser feita em qualquer superintendência, em qualquer gerência regional do trabalho e emprego. Então, tem espalhado aí no Brasil inteiro, o Ministério do Trabalho, procura o Ministério do Trabalho, procura os auditores fiscais do trabalho e faça essa denúncia. O site do Ministério do Trabalho também tem todas as informações do trabalho infantil. Qual é ele? www.mte, de Ministério do Trabalho e Emprego, mte.gov.br. Então, tem um link para a ouvidoria do MTE, que lá você pode fazer essa denúncia também. E está conversando com esses auditores, pedindo informação, porque a gente pode mandar a fiscalização imediatamente. A teoria da proteção integral na Constituição fala que a criança e o adolescente deve ser atendido com prioridade. E é o que a gente tem feito. Sempre que chega uma denúncia, a gente atende com prioridade essa denúncia no trabalho infantil. Luiz Henrique, obrigada por ter vindo. Parabéns pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui. E o nosso convidado é o Auditor Fiscal do Trabalho, Luiz Henrique Ramos Lopes, coordenador do Combate ao Trabalho Infantil da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto